Acontecerá no próximo dia 24, domingo, a sexta etapa do Rally de Bike, aqui em Rolim de Moura, organização da Igreja Metodista Wesleyana de Rolim de Moura. É um rally em que a gente convida a população de Rolim de Moura, não é uma competição, é um evento social, que para as pessoas participarem, não basta outra coisa, é só ir fazer a inscrição no dia e levar dois quilos de alimento não perecível, para que a gente possa ir montar a cesta básica para atender as famílias carentes do nosso município. É um evento que a Igreja Metodista Wesleyana vem realizando, como eu disse pela sexta vez, com a finalidade de entreter as pessoas, tirar da zona de conforto, levar para uma situação de divertimento mesmo. É um evento bastante praticado aqui no nosso município, pelo ciclista, e a gente aproveita essa popularidade da modalidade para fazer uma coisa mais diferenciada. E olha assim, já tem um trajeto formado ou vai ser surpresa na hora? É, esse trajeto a gente escolhe dois, três dias antes do evento, né, e faz parte da surpresa desse trajeto. E não é muito longo, é em torno de 15 a 16 quilômetros, né, mas podem participar crianças, pessoas de idade, que não é uma competição, não é excesso de velocidade, tem parada no meio do caminho, com palestra, parada para lanche, para descanso, e todos podem participar. Então a família rolimolense todas estão convidadas, dia 24, próximo domingo, para participar do rali? Com certeza, quero estender esse convite a toda a população, por ser um rali evangélico, não quer dizer que só os crentes, só o pessoal evangélico vão participar. É aberto a toda a população, somente é evangélico, porque está sendo organizado por uma instituição evangélica. Assim eu quero estender esse convite a toda a população de Rolim de Moura.